A professora Júlia de Paula salientou a importância da aula inaugural para os alunos e para a faculdade. A aula inaugural é ministrada pelo coordenador do curso de gerenciais, professor Carlos Bittencourt, e o objetivo dela é alinhar os alunos de todos os períodos, tanto para a diferença que tem ambos os cursos, ciências contábeis e administração, e para mostrar todas as questões pertinentes à tecnologia que a rede Docton utiliza, questões do ambiente virtual, as aulas que tem uma parte que o aluno desenvolve como protagonista por meio virtual e chega para dentro de sala, já com conteúdo no qual é expandido e elevado à comunidade como projeto de extensão, então todos esses alinhamentos, tutoria, qualquer dúvida é retirado nessa aula. Então é muito importante para todos os alunos terem esse alinhamento. O coordenador dos cursos gerenciais, Carlos Bittencourt, ressaltou que na aula foi enfatizado o mercado, em seu âmbito geral, abrangendo as duas profissões, contábeis e administração. Hoje é um dia festivo para o núcleo das gerenciais, o nosso curso de administração e ciências contábeis. A gente está trazendo os alunos hoje para enfatizar um pouquinho sobre o mercado, esse mercado no âmbito geral para as duas profissões, tanto do administrador como também para o contador, e mostrar para eles os desafios que estão por vir diante dessa perspectiva do mercado. E essa aula vem fortificar também um pouco da nossa receptividade, do diferencial da Docton hoje em frente aos nossos alunos. Então nós teremos a participação dos professores, dos líderes de turma, que vão pronunciar aí palavras de apoio e incentivo também aos alunos que estão chegando e aos demais alunos que já estão com a gente aí. Alexandre Leitão, diretor das relações institucionais, falou sobre os objetivos da rede de ensino Docton no segundo semestre de 2019. Preparando o melhor semestre da rede Docton até hoje. Nós estamos nos superando a cada dia. Nós precisamos fazer isso, porque o mercado exige, porque a vida exige, porque a educação exige. Então nós estamos preparando. E em que sentido? No sentido de trazer cada vez mais a novidade do mercado. Aqui, por exemplo, hoje, a aula inaugural dos cursos gerenciais, nós precisamos ter conhecimento do mercado, da situação do mercado, a tecnologia da informação, como é que influencia o mercado, como é que hoje é um mercado, um grande mercado de vendas. Então a gente leva o aluno para esse conhecimento de mais inovador que tem. Mas, sobretudo, levando o aluno a ir além. Samuel de Moura é aluno do curso de contábeis. Ele falou sobre as expectativas para mais um semestre letivo e frisou seu sentimento de gratidão. A expectativa é a melhor das possíveis, né? Depois do primeiro período, que foi tão intenso, com tanta informação nova, tanta informação útil para o nosso cotidiano, né? Para a gente que quer ingressar na área de contábeis. Então eu acho que a expectativa, ela chega já nas alturas, né? E pelo que a gente pôde ver já, da grade horária que a gente vai enfrentar, dos professores que vão estar com a gente, eu acho que não tem outro sentimento além de gratidão no nosso coração para enfrentar esses próximos seis meses. A aluna Everúdia Salles é caloura do curso de contábeis. Ela ressaltou o seu propósito na vida acadêmica. Para mim, é uma expectativa semelhante à dos meus colegas. Porém, para mim, agora, é vencer cada módulo, cada semestre, com o melhor aproveitamento possível.